E aí, seus loucos, que tu tá hoje, hein? Vamos lá, saiu música nova aí do Chefinho Vocês já estão surtados, gente, a música acabou de sair Já tá pra bater um milhão Fizemos reação de... Olha, saiu uma outra aqui que eu não tinha visto Que isso? Interessante, hein? Apareceu aqui do lado Enfim, é a louca, né? Senta pra gravar um vídeo, você já sabe, né? Quando vê, eu separei 15 aqui Eu fiz reação daquela 212, invejoso Fiz reação da Terra Prometida do Oroã Maravilhosa, e agora chefinho de novo Deus é o meu guia aí no canal Da Main Street Records Como de costume Tem quase 3 minutos E a gente vai conferir agora Se a luz não apagar Porque aqui é assim Respirou, apagou a luz E respirou de novo, acendeu a luz E assim vai Deixa eu voltar aqui Pera, pera Pera, menino Vamos lá E play Foi E o teclado quase foi junto Como sempre Chefinho Chefinho Tá aí É o bar Meu som tá tocando no seu carro Fica bem ligado Várias vidas loucas eu tive que passar Minha mãe disse Segue os meus passos E o futuro tá traçado Porque lá na frente Deus vai te honrar Fico lembrando do meu passado Poucos do meu lado Os que não acreditaram Hoje quer vincular Deus é o meu guia Eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho E me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro E nunca fui um revoltado Nunca pensei em hipocrime Porque Deus tem me chamado Honre sua mãe Pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto Agradeça e diga amém Deus é o meu guia Eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho E me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro E nunca fui um revoltado Nunca pensei em hipocrime Porque Deus tem me chamado Honre sua mãe Pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto Agradeça e diga amém Deus é o meu guia Eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho E me guardou nos seus abraços É que essa daqui vai parar Todos os moleque Que largou a bola pra virar um 5-7 Por causa de mulher Pra ter ouro e andar de ornete Foca nessa jornada E larga de lado o estresse É que nessa vida Nada vai me abalar No que pode acontecer Ou no que pode rolar É que as criança de hoje Aqui já tá com outra visão Eles só tem a 12 anos E gosta de fumar balão E outros gostam de aventura Putar uma glock na cintura Tá com o dedo pra viatura Mas isso tudo é uma ilusão Deus é o meu guia Eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho E me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro E nunca fui um revoltado Nunca pensei em hipocrime Porque Deus tem me chamado Menino, vontade de abraçar ele Que coisa mais linda de música Direção Jorge Gabriel Aliás, já vou falar, né? Porque senão vai começar o Linga Linga Aí nos comentários já Abraço de carinho De orgulho, eu diria, tá ligado? De ver um trampo foda assim Nada mais, tá bom? Não comecem com a doideira aí nos comentários Vou te dizer, muito feliz de ver esse trampo aqui Muito mesmo, assim Nossa, me deu quase que uma Podemos dizer uma esperança, assim, né? Eu acho que ele e o Oruan também, cara A última, a Terra Prometida do Oruan Foi uma música que eu fiquei muito surpresa, sabe? Porque, tipo, foi muito foda a maneira A maneira que ele se expressou, sabe? Que ele falou sobre a fé dele, né? E sobre a trajetória dele E a mistura que eles fazem na letra também fica muito foda E agora o chefinho é a mesma coisa, cara Eu fico genuinamente muito, muito, muito feliz De ver um trampo desse daqui Porque, em primeiro lugar, sinceramente É assim É da hora Ok, é legal, muito foda, não sei o que Tem umas produções musicais muito malucas Muito a mais e tal Só que, assim, pensando, tipo, a longo prazo Assim, tem várias músicas que é muito foda, não sei o que Só que É como se fosse uma música vazia, tá ligado? Não é uma música que tem mensagem É uma música que, sabe? Não é uma coisa que eu vejo, sabe? Indo pra frente, ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo E eu sinto muito falta de músicas com letra De músicas com mensagem Principalmente pra juventude, sabe? Que eu sei que consome muito Muito, muito mesmo Consome muito as músicas Consome muito Os artistas mesmo Me acompanham em redes sociais E projetam a sua vida Naquilo que eles estão vendo nessas pessoas Então, eu não faço isso Mas eu sei que muita gente faz isso, tá ligado? Aliás, na verdade, todo mundo faz isso Até que, indiretamente Sem nem perceber A gente faz isso, na verdade Então, provavelmente, eu faço também Mas eu sei que, tipo assim Muita gente realmente faz muito mais, tá ligado? Essa coisa da influência Isso é real, sabe? Então, eu fico muito feliz De ver dois meninos, velho Novos Tipo assim, muito novinhos Que estouraram aí Que estão, nossa Com sucesso na mão e tal Cantando coisas desse tipo aqui, entendeu? Tipo, realmente eu acho muito zica Muito zica Por isso que eu falei Vontade de abraçar ele De falar, velho, parabéns, sabe? Tipo, porra, que trampo lindo Muita gente, muita molecada Vai ouvir esse trabalho Vai pegar a visão Vai parar pra refletir Vai parar pra pensar Sendo que ele poderia ter lançado Várias fitas, entendeu? Tipo, várias coisas Vários tipos de letras Qualquer coisa Mas, pô Fazer um trampo assim Igual o Oruan E o chefinho agora Essa é uma É um outro tipo Né? Tipo, porra Eu achei muito foda Legal, tipo É muito bacana É muito legal Falar de Ai, fala do que você quiser, entendeu? Música Liberdade Você pode falar do que você quiser Tipo, mas Como ouvinte Às vezes cansa, entendeu? Cansa ouvir Tipo, de rivalidade Que eu sou melhor que o outro Que o outro é pior que eu Que o outro quer me derrubar E que o outro não sei o quê Que eu tenho mais dinheiro que o outro E eu tenho mais droga que o outro E eu sou mais bandido que o outro Porque ser bandido agora é bonito E usar droga agora é bonito Nisso aqui, tipo É legal até um certo ponto, entendeu? Pra você ouvir no rolê e tal Beleza bacana, legal Só que chega uma hora Que a gente precisa demais, entendeu? Sabe? A nossa cabeça precisa demais Os nossos ouvidos precisam demais, sabe? E é muito foda Ver a geração, sabe? Essa da juventude Do trap Que tá com tudo aí Pô, investindo em letra Investindo em mensagem Produção musical muito zica Videoclipe lindo Ele tá chavíssimo aí E chavoso que fala, né? Chavoso, lindo Com a beirinha arrumada Não sei o quê Todo de Nike Trajado, zica Isso é muito zica, velho Isso é muito zica Tipo, muito feliz De ter conhecido o trampo do Oruan E do Chefinho E dos outros meninos também Porque eu lembro que Na outra música que eu fiz Tanto a Terra Prometida Quanto a Invejosa Tinha um monte de outros meninos lá Que também são muito zica, viu? Não só são os dois, não Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no meu Instagram Agredo a CindyLine Inti Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau E aí, baby É não fácil quando eu estou É não fácil ser a garota É não fácil ser a garota Eu tenho a vida que eu tenho Agora Tentar fazer isso funcionar Minha cabeça se senta como um blackout Em meu coração me olha Me senta sem dúvida Não me senta sem dúvida Se você fala, não me senta Se você fala, não me senta Se eu falo, não me senta Me senta como um brilho Me senta como um brilho Em meu coração me olha Me senta como um Eu me senta como você I can be the cat Baby, you're the cat Baby, you're the cat Come see my ocean Dive in slow motion It's an explosion Pleasure in promotion Hey, baby It's not easy when I'm alone It's so easy to be your girl